Boa noite! Boa noite, minha gente! Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Grupo E10. Uma live hoje também mais do que especial. Estou me recuperando da semana passada, já vem outra hoje já. Não fica mandando mensagem para mim me chamando de afeminado que eu fico chorando, porque eu choro mesmo, tá bom, minha gente? Não tem esse negócio não. Vai ser mais uma noite que o menino vai chorar. É música, malandro, não tem como segurar a emoção. Juninho, e hoje a gente vai chorar com você, né? É, hoje eu já estou vendo tudo. Gente, hoje um convidado mais do que especial junto com a gente aqui, um cara que dispensa apresentações, mas eu faço questão de apresentar para todos vocês e pedir os likes, os coraçãozinhos subindo aí. Nosso amigo Salgadinho, bate palma aí, gente! Pode soltar o celular e bater palma, fica à vontade. Isso! Boa noite, Salgada! Boa noite, galera toda aí! É 10! Falou, Salgada! Boa noite, é bem-vindo! O rapaz já jogou o cavaco na minha mão aqui, ó! Ele estava louco para fazer isso! Eu falei na live passada! Toca demais, toca demais! Na live passada eu já falei, meu, na semana que vem eu vou ficar só na bolota, só pegando aqui. Ele falou, ou não venho ou eu choro. Muito boa noite para vocês aqui do E10, todos vocês, o pessoal que está em casa aí, né? Juninho, obrigado pelo convite. É isso, primeiro de tudo, agradeço demais você ter aceitado o convite. Legal! A sua presença aqui para a gente é muito valiosa. Agradeço demais ao Beto também, que fez esse e-mail para a gente. Estou muito feliz, mano! Vou gaguejar para caramba, vou falar errado para caramba. Gagueja tocando, falando. Você sabe que você é uma referência para todos nós do samba e para a gente, DEDES, ter você aqui junto com a gente é mais do que uma vitória. Valeu! É uma honra, tá bom? Valeu, galera! Fica à vontade, mano! Sejam todos muito bem-vindos aí, rapaziada, Brunão, Nil, Edinho está ali, todo mundo. Fala boa noite aí, Jesse, Thiago. Boa noite, boa noite a todo mundo que está assistindo aí a nossa live aí. Hoje com o Salgadinho. Eu, como o Juninho disse, né? Dispensa comentários, não tenho o que falar, né? A gente só vai chorar hoje. Pessoal, inventa de pedir. Canta aí, Juninho, canta a Jesse, que ninguém vai cantar aqui, não. Hoje a gente está aqui só para... Não é não, Luciano? Eu mesmo só. Boa noite, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Eu sou suspeito, se todo mundo vai chorar, eu também vou. E chorar? Vamos começar de música? Vamos mandar uma pra já entrar no clima? Vamos começar de música. Os chorões é outra coisa. É. Fala aqui, Beto. O telefone dele sai aqui para todo mundo ouvir? Sai. Fala aí, fala aí, fala aí. Eu falei que o nome do grupo devia ser Os Chorões. Ah, eu não choro. Deveria, né, Beto? Ainda resta uma bagagem, vou tocar essa canção. O pessoal sempre pede de primeira. Ah, vai lá. Vamos lá. Vamos nessa. Um, dois, três. Quando o temporal passar, tudo normalizar, podemos conversar, ouvir tua voz ecoar, um ar iluminar, nós dois. Quando o temporal passar, tudo normalizar, podemos conversar, ouvir sua voz ecoar, um ar iluminar, nós dois. Quando você sentir saudade, pra me amar, quando você tiver coragem, vem me procurar, quando você sentir vontade, de beijar, vem amor, vem amor. E de nós resta uma bagagem, pra levar, deixa o brasileiro te libertar, vem me saciar. Se lê teu corpo, o outro corpo, que a lucidez dos teus apagos, me declame pra te amar. Quando o temporal passar, tudo normalizar, podemos conversar, ouvir sua voz ecoar, Um ar iluminar, um ar iluminar, um ar iluminar, nós dois. Quando você sentir saudade, pra me amar, quando você tiver coragem, vem me procurar, quando você sentir vontade, de beijar, de beijar. Vem amor, a meu amor, em ti nós resta uma bagagem, pra levar, vem me saciar. Vem amor, a minha irmã, a minha irmã. Vem amor, a minha irmã. Coraçozinho, minha gente Coraçozinho Mano, como que dá pra cantar Solar Abrir voz É um computador da Apple É mais, né? Rapaz, eu comecei tocando gabaquinho fazendo isso Não tinha muito recurso Coisa de teclado, sax Depois que veio essas paradas E aí fui tocando assim As minhas músicas foram saindo dessa forma E algo natural E tinha uma coisa interessante Que é um lance do colégio Que é a professora de português Ina Maria Aparecida La Porta Fazia esquema de jogral Você pode notar que minhas músicas tem muito de Você fala e o coro responde Você fala e o coro responde Então é muito de jogral, coro de colégio Acabou vindo pra música isso aí São quantos anos de carreira, o Tudor? Cara, desde muito cedo Acho que quase 30, 25 anos de carreira já Profissional, né? Desde o primeiro disco, 25 anos gravando Quantos discos gravados? Agora, são bastante Eu conto desde o primeiro disco gravado mesmo Que é a gente fazendo shows Que é como profissional Mas na noite mesmo tem um pouco mais 30 anos já Desde que a gente começou a enfrentar A questão de... Porque o samba não tinha muito assim Como a gente vê hoje, né? Hoje o pessoal fala de mercado Eu dou risada porque é engraçado Porque não tinha mercado do samba assim Dessa forma, né? Isso é engraçado É, eram uns caras que bons pra caramba Tipo, pô Delinto de Paula Roberto Ribeiro, né? E Juvelina Ivone e tal Mas não tinha essa demanda grande Assim, de espaço pra se tocar E tal E aí eu dou risada Não, é o mercado do samba Primeiro, primeiro Foi o choro Ou já foi o samba direto? Primeiro foi o choro, né? Foi o choro Comecei tocando em casa Choro E depois Um professor que tinha um grupo de choro também Professor Rodolfo Eu gostava de praticar muito com ele Eu ia lá pra estudar Acabava não estudando Ficava tocando, né? Eu levava branca pra caramba Ficava só autodidato Eu tô te perguntando Porque tem muita coisa que eu já sei Que eu já te contei Especialmente Legal, Júnior Eu cresci ouvindo o Salgado Demais Porque minha irmã fazia parte do fã-clube do Catinguelê Puxa, tinha Gatinhos no pagode O fã-clube era bem famoso mesmo Então, graças a Deus Eu cresci ouvindo você Então, muita coisa da sua história Eu sou por isso Esse lance do choro Toda essa sua caminhada E me fala uma coisa A todos esses anos de carreira A sua passagem pelo Catinguelê O seu lance solo Você acha que Esse momento que o pagode Vive agora Agora É muito decorrente Do que foi reflexo dos anos 90 Eu pergunto Porque assim Na minha opinião Você foi o maior expoente do samba Nos anos 90 Você foi o que teve de maior Pra mim A pessoa do Salgado Independente do Catinguelê Foi a mesma coisa Que eu meio que polemizei Um pouco conversando com o Marcelinho Na semana passada Já ouvi sua opinião Quanto a isso Mas eu acho que assim O que você acha que mudou Da época dos anos 90 Pra agora Tirando o lance do digital E tudo mais O que você acha Que é o problema hoje Pro samba Eu acho que não tem problema nenhum Eu acho que Não quer dizer Tem problema Eu acho que é a expectativa Que as pessoas criam Em relação à música Porque na minha opinião A música A gente vive de música Mas nem sempre Se pode viver do samba Como acontece hoje O que eu estou falando Então tinham sambistas Já renomados Ligados a escolas de samba Ligados a emissoras de rádio Emissoras de TV Grandes artistas Mas o samba Era um nicho musical Comercial muito fechado Não era como A gente começou a fazer Nos anos 90 A gente começou a levar o samba Para os jovens da periferia Para os jovens universitários E aí As pessoas Várias classes sociais Começaram a entender Que era um modelo De negócio possível Eu estou falando dessa forma Porque antes de vocês Ao meu modo de ver Eram pouquíssimas pessoas Que ganhavam dinheiro Com o samba E depois de vocês Isso mudou A gente Por exemplo O grupo Catinguele Minha rapaziada aqui Batalhando o começo comigo Tinha muita gente assim A gente Nas primeiras casas Que a gente tocou Foi barracão de zinco Na hidrapuera Boema samba E vila samba Então Não bastava você Tocar bem E ser bom Tinha que ser de confiança Então a gente passou A ser de confiança Depois de um período lá Porque a gente ia para a noite Para tocar Para tentar ser músico Para tocar No barracão de zinco No Moema samba Nas casas de show de samba Porque eram poucos lugares Eram lugares assim Que os turistas vinham Do mundo inteiro Para São Paulo Para o Rio de Janeiro Para ver Para ver Mas quando passou-se Na época A gente tinha Dezenove Dezoito anos de idade A gente Músicos Vários de moncheira Da minha geração A gente começou a levar o samba Para um outro nicho Que eram os mais jovens E os jovens começaram A entender Que o pagode Você podia curtir Por exemplo Começou-se a fazer Samba em vários lugares Aqui no Jardins Estava conversando Com o Sampa Que é um fisiologista Que é parceiro da gente Da recuperação Para os atletas De vários times E ele falou Pô, salgadinho No seu pagode E isso que você está falando Tem fundamento Estava conversando sobre isso Ele falou Pô, um dia No consular da cerveja Arrumei uma gatinha A gente era moleque Eu falei Onde você mora? No Itaim Depois arrumei outra Onde você mora? Eu moro em Pinheiros Então O pessoal começou a sair Dos lugares Onde Encontrar outros jovens Assim Na Zona Norte Onde tinha O Billy Knight ali Nem tem mais Amigos Bah E depois é que veio O Polo Norte Mistura e tal E no Brasil inteiro A mesma coisa Porque o samba Sempre foi taxado Como música De classe inferior E aí Foi onde começou O mercado do samba Possível Para os jovens Começarem a se atentar Para isso Eu acho que foi assim Que começou a fomentar Porque aí Ganhou campo Ganhou corpo Ganhou espaço Comercial E aí você tinha já Na nossa geração O samba Como show grande Junto com pop rock nacional Junto com shows internacionais Aí o samba passou a ter O Alessi Blandão Fala muito disso Dessa questão Da nossa contribuição Que isso também é uma forma De contribuir Para o segmento Então hoje Eu não vejo como um problema Eu vejo como Como as pessoas Criam muita expectativa No momento onde A música é globalizada Onde é um bom momento De outros segmentos também Que os caras são muito bons Naquilo que eles se propõem a fazer E até muito mais Na parte administrativa A gente pegou a mão Depois disso A gente pegou a mão Durante disso E os profissionais Que foram trabalhando Nos bastidores do samba Também Não eram os caras Que se prepararam Para aquilo Então Eu estava conversando Com o pessoal Da resenha do samba Da R&D da Truque Que é um pessoal Que compartilha A nossa live São comunidades de samba De pagode E refletindo em cima Do que o Marcelinho falou Porque assim É mais ou menos O que o funk Acontece hoje O funk é uma cultura Totalmente fomentada Na periferia Que ganhou o corpo Hoje já faz Shows em vários lugares Assim como também O rap Também São todos expoentes Da periferia Cultura de periferia Que assim A música não tem fronteira Acho que não tem que ter Então outras classes sociais Vão se alimentando Dessa música também É porque se fala muito Desse lance de união De união De união De união Você é um cara Que eu posso falar Com propriedade Que é um cara Que dá oportunidade Para quem está chegando Como você fez com o Beto Como você fez comigo Com o Rick No Conceito para a Juventude Deu oportunidade O novo sempre vem Cantar com uma galera Já consagrada Mas o que eu falo assim É o lance do momento Era o momento do pagode Exatamente Era a hora de acontecer Pô Tem falta de união Tem falta de união Eu fui interpretado Uma vez Numa questão Que eu citei Na internet Porque o pessoal Falou algo Que eles não viveram Aquilo que eles estavam falando Para poder falar Então Eu gosto de falar muito Da minha geração Porque é a geração Que eu conheço Que eu convivo Que eu convivi E torço Para que cheguem os novos Tem muita gente boa Fazendo legal o samba Eu não sou contra ninguém Mas eu tenho a minha opinião Em relação às coisas que acontecem Eu prefiro que de fato A gente tenha experiência Com algo Para poder estar habilitado A falar Não é Não é que E aí Cheio de paixão também Ouvindo algumas coisas A gente acaba falando As besteiras Todo mundo fala Mas não que eu sou contra alguém Você não pode andar com fulano Você não pode andar com leitrano Cara Não tem esse fato comigo É importante o ser humano Saber da história Para ele saber De onde ele veio Para ele poder saber Para onde ele vai Vocês viveram O ápice do samba Vocês viveram Vocês foram O ápice do samba A gente chegou Antes No comecinho Junto com quem já apanhava Para fazer isso Que era galera Daquela de 70 De 60 E a nossa contribuição Foi conseguir levar Para a prateleira De uma forma Como um produto comercial Um modelo de negócio possível E aí hoje Você vê que o samba Não tem mais nascedor E é muito bom isso Agora O que eu quis dizer Da outra vez Foi o seguinte Que a gente A gente não pode se taxar Ah, eu sou gênio Ah, eu sou muito bom A música não é Para a gente disputar A música cada um faz Do seu jeito E você acaba Agregando fãs A gente influencia Pessoas Positivamente Até, né Na sua postura No dia a dia Porque é isso Que as pessoas Querem levar Para uma balada Na sua casa Falar Puxa, eu quero Vou me comportar assim Porque se eu Na boa Quando eu era pequeno Eu ia ser igual Salgadinho Não dava Você é mais clarinho É, então Mas era isso Que a gente falava Era isso Que a gente falava Era isso Que a gente falava E a opinião de vocês É muito importante Para a gente Porque se hoje A gente não está Vivendo um bom momento Como vocês viveram É decorrente Por diversos fatores Eu acho que é Não, não é um momento ruim Não, é uma experiência Que vocês mais jovens Vivem hoje De poder reconstruir De alguma forma Aquilo que é necessário Se fazer, né Com mais profissionalismo Com mais pé no chão Até Não que nós não tivéssemos Tínhamos Com certeza Até o triplo Do que a galera De hoje Eu acho Porque se a gente errasse A gente estava ferrado É, da onde a gente vem Se der um vacilo Já é tido como erro É Aquilo, por exemplo É Você pode ver Tem cara que erra mil vezes Aí e nem fala nada Tem cara que, pô Apareceu na televisão Né De vários segmentos Ah, batendo na mulher Daqui a pouco sumiram Com o cara Não fala mais o nome do cara Mas no pagodeiro O cara fala Então Mas do A galera Ninguém fala Então a gente Não pode Potencializar isso aí Meu pai sempre falava Olha, filho Toma cuidado Porque a gente que é negrão Sabe como é que é Então Procura fazer dez vezes melhor E às vezes dá certo Deu certo com a gente A gente conseguiu chegar E todo mundo chegou Pra mim é muito legal Então eu não vejo problema nenhum Em outros segmentos Estarem hoje Na liderança Do status Do que é bom Fazer música É roda gigante É roda gigante Então acho que não tem Que ter expectativa Quando que o samba vai liderar Não, isso aí O samba é aquela história Agoniza, mas não morre O samba é o samba O forró é o forró O sertanejo é o sertanejo São músicas assim Cabeça de chave Pra vários segmentos Que vem, né? Sim Mas sempre o popular É sempre o samba O forró, o sertanejo É o que é o mais popular De se curtir Então a gente vê Que a galera Teve os anos 80 também Que foi muito legal Com o pop rock nacional E hoje em dia Várias bandas maravilhosas E tal Mas isso é decorrente No final dos anos 90 As gravadoras todas Tiveram seus problemas Quebraram Pirataria E aí veio a internet Dando grande democracia Pra gente poder divulgar Pra fazer os trabalhos E tem muita gente jovem Boa surgindo aí Que vai ter chance também De quem sabe Fazer sucesso É isso que a gente espera É importante a gente saber E ter a consciência De que por causa de você Por causa do Catinguele Por causa do Raça Negra Que iniciou tudo isso aí É que a gente está aqui hoje Bem ou mal Tudo é uma questão de momento A evolução da humanidade E tudo mais E até como ficar o samba Ficar no topo Sim, acho que assim Trinta anos Os grandes gênios Como o Cartola Como a Donina Barbosa Também eu considero aí Igual ou até mais Ao Migneto Que a gente perdeu Nesse ano também Então música é contribuição A gente contribui Um com o outro Da forma que a gente pode No tete a tete E também com as nossas melodias Acho que muito mais Cantando Contribui mais Você falou do começo Quando você começou E tudo mais Canta alguma coisa aí Que você gostava Antes de você se tornar O Salgadinho Não precisa ser muito lá atrás não Alguma coisa que você goste E tal E o Beto já está olhando Para mim Tipo Angelinho Ah, o Beto É, o Beto É, Angelinho Nunca mais ouvi falar De amor Nunca mais ouvi a flor Nunca mais um beija-flor Nunca mais um grande amor Assim Que me fizesse um sonhador Que me fizesse um sonhador Levando a dor pra ter um fim Pra nunca mais E nunca mais Amor Tive jeito de sorrir Tive peito de me abrir Um rapaziada Tando louco de saudade 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 Ô, que é louca Por você Tando louco de saudade 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 Ô, que é louca Por você O tempo voa E não perdoa Só uma boa Solidão Quem ama chora Chora, quem ama Quem diz que não ama Não sonha em vão Se a gente chora É, tem saudade Que a fé se acabe Voltar atrás A velha frase Que o vento leve Fala que é breve Não Nunca mais Nunca mais Ouvi falar De amor Nunca mais Ouvi falar De amor Sabes que vou Partir Com os olhos rasos Dada E o coração Ferreiro Quando lembrar De ti Me lembrarei Me lembrarei Também Desse amor Proibir Fácil 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 De mais De mais De mais Fui presa Fui presa Fui presa Servi de pasto Fui presa Fui presa Fui presa Fui presa Vai sofrer Saudade de mim há de sentir Sentindo o coração vai palpitar Bem feliz eu hei de ser Eu hei de ver você Pena pensar em ti, pensar em ti Pra que eu chegar de padecer Prefiro me esquecer de ver Eu não quero mais sofrer Eu não quero mais sofrer Eu não quero mais sofrer O timbre da sua voz chegou aos meus ouvidos No bom sentido trazendo bons fluidos Nosso encontro foi gostoso Mas quase toda demora Tem um sabor gostoso Valeu apenas esperar Chegou o anto Like, 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 like Teve um comentário aqui que foi bem engraçado Salgadinho tá judiando, só pedrada, é verdade, pessoal Verdade, é verdade O Thiago tava cantando aqui com os olhinhos fechados Carroca, cartola e vai Muito bom E essa é a referência que a gente tinha dos sambas Tinha letra, tinha história, tinha conteúdo Era diferente, né, Salgadinho? Era uma outra coisa As letras, as melodias eram totalmente diferentes Muito diferentes das de hoje As histórias, porra, tudo tinha uma história Não era uma letra, a esmo Ou com um refrão básico Não que os de hoje sejam assim Mas a maioria, às vezes, é alguma coisa Que eles visam mais pro lado comercial Antes não, antes tinha uma história Tinha que ser contada aquela história de uma forma real É, é como hoje a realidade do jovem de hoje Eles retratam ali com aquela expressão Que hoje é o funk, né, bastante A coisa do rap acho que muito mais também Fala coisa social e tal A coisa social que falava antigamente era o samba, né Então é o que acontecia dentro do bairro, assim, da quebrada Você via, por exemplo, até que não é de cheirar, cheirou, né? Até que não é de cheirar, cheirou Bebeto subiu o morro gritando, fiz 13 Uma história que aconteceu Mandando a tristeza pra casa do chapéu Aí mandou, pagou pra todo mundo, cerveja e tal Aí, o pessoal, até hoje não viu Até hoje o morro quer saber qual foi a loteria que o Bebeto acertou Que será, né? Não teve loteria Então, tipo assim, o cara fez a boa O cara fez a boa, depois foi lá pagar pra todo mundo as paradas e tal Então, você para pra... era um tipo de... Cotidiano mesmo É, cotidiano, as músicas do Bezerra também, né? Você vê que ele, na época, teve uma música do Bezerra Não me lembro qual agora Eu já pesquisei mais e melhor, né? Depois que a gente começa a fazer a nossa trilha A gente deixa um pouquinho de lado essas histórias muito legais Que é uma música que ele fez Que é pra um juiz lá Que prendeu um determinado fulano lá A música foi proibida de tocar Imagina na época do militarismo, né? Coisa difícil Coisa difícil Então, assim, hoje a música globalizou Então, a quebrada é tudo Então, as informações vão muito rápido, né? Sim, legal Antes, pelo lance da ditadura Eu tinha que falar com um duplo sentido e tal Agora não, agora o pessoal já é escrafe Já é escrafe, já fala É escrafe, né? Já é escrafe, já é escrafe É Se pra mim, essa coisa que é difícil de adaptação, né? Pra vocês, que são mais jovens que eu Mais jovens que eu Não que seja velho, mas já não é tão fácil Imagina pra mim Dez anos a mais Dez anos a mais Dez anos na frente, vamos dizer Dez, quinze anos na frente De uma geração um pouco mais antiga Então, o dia inteiro O tempo todo É novidade surgindo Quando você veja Tem uma música nova aí Que você dá risada pra caramba Mas tipo assim, né? É uma expressão, às vezes Que o cara só sabe Contribuir daquela forma É Ô, Juninho Meu bom juiz Ah, meu bom juiz É isso mesmo, é isso mesmo É bom juiz Mas essa linha que o samba Sempre serviu pra esse cunho, né? E depois virou rap Essa questão Ô, Lu Fala um pouquinho, cara Eu já vi que tem um pessoal do Recife aí É O Recife, eu acho que mês que vem a gente tá lá, né? Novembro 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 Ó A Taglia É Tagila Cândido Carolina Santana Penélope Corrêa Cada sobrenome que tem É, meu Que coisa linda Rogério Romão Kaká Ó, se liga nesse aqui Ó, Kaká Numeriano Ó só Vai se ligando Elane Cavalcante Simone Braga Lucas Davi Jefferson Cavalcante Carlos Eduardo Dá pra dar quebrada, Jess Simone Braga O Elias Tem até uma pergunta do Elias Se eu puder fazer aqui Pro Salgadinho aqui Ele já vai até pensando na resposta Não é Não é pensando na resposta, né? Ele perguntou pra você Quem é o seu maior parceiro De oposição, Salgadinho Eu acho que é o Mito e Papacassa Que fizeram mais músicas comigo Teve uma pessoa que foi Juninho Fizeram uma só, né? Depois teve Lua Barbosa Lua Barbosa Álvaro Gomes Eu fiz algumas músicas com Marcelinho Que o Sem Compromisso gravou Mas não me lembro quais que eram minhas Deles que o Sem Compromisso gravava Mas eu lembro que com Papacassa tinha uma porrada Muito Papacassa Tão legal Tem vários Moça, você conseguiu Vida a minha cabeça Nessa fase também Eu fiz a música que o Ross gravou Morena, morena, morena Morena, menina Chiquinho do Santos Chiquinho do Santos Chiquinho, Chiquinho tem Chiquinho, velho Beijo na lua Ilumina na calçada Por onde ela passa E na rua Chiquinho Ela passa sorrindo pra fazer criança Tem gigante no seu rebolar O balanço no seu caminhar E ele deu lá pra calçada E ela passa Salgadinho, Papacassa e mim Acabaram as geras rimas E saíam da caixola Hoje tá fora de moda Fazer samba de viola Entrou tecnologia E a mulher que dizia Até na janta de rei Subiu a caixola E a viola E a tamborim viola E a tamborim viola E a tamborim viola E a tamborim viola Depois é Carica também Carica Não, resumindo Você tá sem amigo Carica aqui, ó Tá sem amigo, né? A carica aqui Zum, 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 zum Capoeira mata um Pegue a viola Que eu quero te ver Eu quero te pratear No batuquipo negro Cantar Viola É gaviola Que eu quero te ver cantar Essa canção comecei lá em Salvador No batuquipo negro Cantar Quero ouvir mais palmas Mais palmas Mais palmas Sem parar Roda de samba E tem capoeira Eu quero ouvir mais palmas Mais palmas Mais palmas Sem parar Roda de samba E tem capoeira Pra quem não sabe O Brasil foi descoberto na Bahia Tudo começou na Bahia Sabia? Sabia A música brasileira começou na Bahia O samba brasileiro começou na Bahia Menina Bahia Te entrevistando o Riachão Ele falou Salgado Me perguntaram isso aí Pode crer É gaminho Caí na zoeira Roda de samba E tem capoeira Roda de samba Roda de samba E tem capoeira 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 Paranauê 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 Capoeira Camara Paranauê 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 Muito bom Like, like, like Para sozinho A Elias Respondida Sua pergunta Elias Você é louco O Elias é cantor também Elias Trindade Ele tem você como Ele é Trindade Ah sim Conhece o trabalho dele Pô Elias Muito bom Quero me desculpar com vocês Que peguei essa segunda aqui Que no final de semana Foi pedreira Pedreira Tranquilo Já que a gente está falando De composição Eu queria aproveitar O Ganty Para te fazer uma pergunta Também Muito importante Para a gente Que está nessa batalha O pessoal está falando Aqui da composição Eleni Pô, quem é Eleni Aí vem a pergunta Como que é Para ser músico E conseguir manter a família Do jeito que você Mantém até hoje Teve oportunidade De ir na sua casa De conhecer todo mundo Como que é Salgado Tem alguma dica Para a gente Que vive nessa batalha Saber lidar com Uma esposa Com a criação dos filhos E tudo mais Como que é É o ser humano Tudo na vida É Querer Se propor a fazer E não se esquivar do jogo Porque Eu falo para os meus meninos Eu falo Às vezes Você via o Neymar Jogando lá no Barcelona O Barcelona estava abafado Mas ele se propunha a jogar Aí eu vejo Os comentaristas Pô, o Neymar Quer fazer tudo no time Não Porque antigamente Ele dava o tapa ali A hora que a bola Era para voltar Ele tocava no Messi Mas o Barça Estava perdendo Estava se apresentando Para o jogo O tempo inteiro Perdendo ou ganhando Então acho que o segredo É se apresentar Para o jogo da vida No que a gente Se propõe a fazer A gente quer ser músico Pô, vou mergulhar Vou ser pai de família Vou mergulhar E tudo é sacrifício E isso não deixa de A gente não vai deixar De amar Mais ou menos Porque a gente faz Um sacrifício É prazeroso Fazer um sacrifício Pelo que a gente ama E principalmente Pela família Acho que tem segredo O segredo é o amor Se você depositar o amor Sempre Quando vier a dificuldade Você vai clamar Pelo que aconteceu Já que acontece hoje Que é o amor Então na profissão Na vida Na família Em tudo Eu acho que é essa Entrega que a gente tem Coloca amor Que vai vir amor É, entrega na vida Agora se A gente vê muitos casais Se separando aí Infelizmente Mas acontece também Mas a gente batalha Para que não seja assim Conta pro pessoal A história da composição Da música do Eleni Como que foi Essa música Na verdade A gente Já namorava na época Eu e a minha esposa Eleni Hoje Minha esposa já Muitos anos Foi desculpa Foi engraçado Colocar uma cadeira ali Para a Eleni Poder assistir com a gente E tal Aí o Billy Pra quem que é a cadeira? Pra esposa Ah, pra Eleni Daí pensou Que todo mundo conhece E ela já Conhece ela da onde? Minha esposa É assim Super legal Uma pessoa bem Na dela Assim, né Cara Não é Não vou dizer tímida Uma pessoa bem No espaço dela Muito legal mesmo É diferente Não é de fazer Barulho Mas a galera Sempre fala Ô, tu fui tocar outro dia Né, cara? E aí eu perdi Minha aliança Lavando o carro O negócio de Caiu na grama E tal, né, velho? E aí, pô Tava sem aliança Que nem agora Eu quero meter a aliança agora Daquela de Aquela mesmo, né, velho? E aí eu tava tocando No show E não olhei pra mim Falei Cadê sua aliança? Não falar pra Eleninha Falei, não Ela sabe Eu perdi Tá vendo? Bom barato Tem Vocês estavam namorando já E aí? E aí eu queria Eu já tinha feito aquela música Mariana Tidê e tal Você tem um lance de compor Com o nome, né? É que teve uma época Da Jéssica Do Billy do Cavaco E ali Tinha a Jéssica Tinha também Uma música Do Billy do Como é que chama lá? Bom pra caramba O Arte Final Tinha uma música Também com o nome de mulher Tinha o Mé Maior Com música de nome de mulher Aí a gente Tinha bastante música Com o nome de mulher Mas nunca tinha gravado E aí começou a sair Uma atrás da outra E a gente ia gravar O disco do Do Catinguelê E aí saiu ele ali Nessa Nas cruzas do horizonte imensa Podia lembrar essa daí? Vamos lá O pessoal tá pedindo pra caramba Salve homem de pedra Meu parceiro Nas cruzas do horizonte imensa Nas superfícies azul do mar A vista e o ao longo da praia Se olhar sereno Um sorriso de mafim Remoldurado só pra mim Uma pele cor de jamba Beleza sem fim Eleni, você mexeu com a minha cabeça Me pegando o mastro da sua bandeira Pra ser a guerreira desse meu amor Eleni, a poesia É a noite que é Ali gosta Vazia Me inspiro nela Pois ela é a luz que me ilumina Olha o Pedro Uma pele cor de jamba Beleza sem fim Ele, 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 ele Como a gente foi perder as horas tão Feliz Caraca, poesia, né, poesia Vai chorar hoje não, né, Billy? Amor de Deus Mas essa letra é porque na época a gente tava brigado, né? Como a gente foi perder as horas tão felizes As horas tão felizes A gente tava brigado na época Qual? Qual? Cilada? Cilada Cilada Você gosta aí? Um monte de gente pedindo Cilada? Você contou no Ju? Agora eu não posso contar mais Porque já Duas vezes que eu fui no Ju Eu já pisei na bola Rapaziada aí Quem é, sabe Eu não vou mais falar Não vou comentar Não pode falar o nome Não, sempre dá errado Alguém viveu Eu falo uma coisa O pessoal entende a outra coisa E aí dá errado, cara Não pra mim, né? Mas assim, gente Lembra que o cara compôs a música Que ele tá vivendo Não, essa música não é minha, não Entendeu? Ah, entendi Vou tocar Eu pensei que era composição sua, pô Um, dois Um, dois, três Alô, Jardim Eu pensei que era composição sua, pô Gostaria Baita Caneta Alô, Jardim Alô, Jardim Poucos me entregando Me apaixonando Então foi pra valer Eu te fiz, meu bem, querer Mas, mas De repente eu vi Só palavras, sentimentos Não te faziam mais feliz Seu sorriso se escondeu Eu te fiz, meu bem, querer Eu te fiz, meu bem, querer É, é, é Deixe que conheceu Alguém que teve alguma sorte Amado pra mim Mais tempo Seu sorriso então voltou Eu te fiz, meu bem, querer Uma virada Pra você o amor Nada Foi tão fingido O porto nem Se algum dia Se algum dia De comprar Por aí Se for chorar Se for sorrir Mas ao ver que se contém Longe dos produtores Ficarei feliz Eu te vim na madrugada Eu te vim na madrugada Dando origem a uma virada Em sua vida Pra você o amor é nada Foi tão fingido Que já O porto nem Se algum dia Eu te encontrar Se algum dia Se algum dia Se algum dia Se encontrar Por aí Por aí Sei nem se vou chorar Mas ao ver que se mantém Longe dos problemas Algo Ficarei feliz Vamos de laia La 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 Ficarei feliz Feliz Lá, que lá, que lá, que lá Coraçãozinho, minha gente Coraçãozinho É complicado fazer coro pra você Sabe por quê? Tirando onda Eu já te falei essa parada E toda vez eu vou repetir É impossível cantar uma música Que você gravou Cantar uma música do Salgadinho Do Catinguele Sem repetir os seus cacos, cara Mas tem o jeito do coro também Tem, tem Eu tava conversando com o Michel Eu conheço com o Michel Outro dia, o Michel Guto Nosso amigo, nosso parceiro Ele falou Cara, fazer coro pro Salgado É complicado Porque você se emociona Você vai no instinto Daqui a pouco você já tá fazendo Michel, Michel não vale Michel tá sempre emocionado Michel Você sabe, né, Beto? Ele tá sempre emocionado Tá sempre As músicas que ele faz, meu São sensacionais Você é louco E assim, cara Às vezes ele manda uma música Que dá pra fazer três Dá pra fazer três Dá pra ir fatiando Fazer três É, cara Mas eu Agora eu já contei, né Mas outro dia eu falei Falei, Beto Porra, essa música veio Vou fazer umas três músicas aqui, cara Mas vem falar pro Michel Já falei, Michel Já foi, já foi Sensacional Ele é muito cheio de conteúdo, né, Beto? É demais É até demais Porque ele ficou até gordinho, né, Michel? Tava me pilhando hoje no grupo Aí, ó Toma, devolvi, do bom Como cantor Eu preciso perguntar pra você Quais são as suas referências Como cantor? Quem que te inspirou? Esse seu lance dos cacos De onde que vem essa parada? Rapaz Acho que é da minha limitação mesmo A hora que eu vejo que não dá Qual a limitação? Eu meto um caco Alguma coisa que minha voz Dá pra fazer, tá ligado? Sério, sério mesmo Sério mesmo? Pô, tô rouco pra caramba hoje aqui Tipo Não dá nem pra fazer nada Sim, mas Quem que você costumava ouvir Pô, vou gravar Vou ouvir tal cara Pra mim Pegar a essência desse lance Rapaz Pra mim O Rei Roberto Carlos aí Eu acho que é o cara Das melodias legais, né Legal pra caramba Canta fácil pra caramba Fábio Júnior Djavan Não colocando em ódio, né Emílio Emílio, já vi você falando Emílio pra caramba, né E assim, tinha muita música de baile Na minha casa, né Muito baile que tocava George Benson George Ben É O E tinha o meu pai Mas Não dá pra ter referência nesses caras Mas alguma coisa influencia a gente Não tem como Porque era muita coisa, né Meus primos tinham que pedir som de baile As picapes ficavam lá Uns instrumentos também Tocaram de samba Não, na beira do campo Que nem ficavam na minha casa Não tinha como Minha avó tocava cavaquinho um pouco Meu avô sanfona um pouco Meu tio violão também Então não tinha como Não pegar a influência Da música brasileira, né E naquela época Enquanto você estudava Tinha aulas de música? Tinha, mas tinha condição de fazer, né Na rede estadual tinha na sua época, não? Não, não tinha Não, não Sabe, eu era autodidata na flauta também, sabia? Caramba Depois foi o cavaquinho e foi E a flauta foi ficando, mas Tenho vontade de voltar a fazer Mas é O cavaquinho A minha avó tocava um pouco de cavaquinho, né Aí eu tinha um tio que tinha um cavaquinho lá Toda vez que ele chegava com o cavaquinho Tocava a mesma música O cavaquinho meio desafinado Mas tava um pouco afinado Tio me ensinou a afinar o cavaquinho Aí me ensinou a afinar o cavaquinho e tal Aí ganhou o cavaquinho da minha mãe Do meu padrinho José Francis aí E aí não parou mais o cavaquinho Fui me virando A gente tocava no barracão E no Vila Samba, né E às vezes faltava um Um guitarrista Um cavaquinista E aí os caras Põe um, põe um, põe ele Que ele é legal Ele tocava um cavaquinho Falava, pô, tô ferrado aí hoje Mas A gente ia pra poder desenrolar Pra ganhar o dinheiro Porque eu estava descendo O repertório da galera Pra tocar Aprendi muita coisa Aprendi muita coisa com o Chiquinho Que era meu vizinho Lá no Selma Marido da Lena Pai da Ritinha Filho pra caramba E ele tocava a bandeira Na época O Chiquinho tocava bem A Ritinha ficava o dia inteiro Cantando no quintal Rapaz, eu chegava de madrugada Eu falava, sabe, não para de cantar Deixa eu ver Ele lembra que você queria dormir Eu ficava ensaiando Eu falava, lembra Como é que eu esqueci Não tinha como fugir Então O outro que não me deixava dormir Era o Teté O Teté do Teté e Um monte de moleque Teté, Gerro Paulinho Teté que toca no Pixote Ah, sim, sim E eu dava aula pra ele E aí eu falava O dia que eu conseguir Um espaço maior Eu vou fazer um videoaula Porque não tinha videoaula Pra cavaquinho E aí no dia que eu tive chance Eu peguei e fiz Tem no YouTube ainda, né? Tem, tem no YouTube Acho que eu tenho na entrada Tem Rapaz, pode ver minha cara ali Já que deu a letra Eu perguntei Para as suas referências Cantando O Luciano não queria vir Porque ele falou Cara, ou vou ser humilhado Ou vou chorar Vai ser os dois, Luciano Não tem problema Mas Lu, pergunta você então Salgado A sua curiosidade Ele como referência O que você queria saber? Só ressaltando aqui Ele acabou respondendo A pergunta do Paulo Furlani Que era qual o instrumento Ele começou primeiro, né? Ele falou da flauta, né? A flauta E depois o cavaco Foi isso aí Meu, eu tenho a curiosidade De saber qual foi a primeira música Que você tocou Salgado Primeira? É, a primeira Que você falou Essa aí A primeira foi essa aqui Música de família Lá Que eu saí da Fazenda A minha bisavó Era Era Escravizada Aí Não vai dar pra pessoa Vem em casa Mas um amigo meu Vanglin mandou aqui Caramba É uma revista, né? Muito escuro Só que eu faço Só que faço Cavaquinho e salgadinho Cara, deixa eu ver Seu lembrança Era uma musiquinha de cavaquinho Que minha avó tocava Obrigado, Vanglin E meu tio tocava também É uma musiquinha de cavação E no chavaco E no chavaco As suas diferenças Quais foram? E aí E aí Valdir Azevedo, né? E depois Vendo o bíblio do cavaco tocar Sensacional Vila e frio Carlinhos, né? Que tocava Mauro Diniz Alceu Maia Mas o O Valdir Eu comia Os discos dele Eu não sabia fazer Nenhum acorde direito Então eu só fazia a sola E ficava acompanhando O disco lá em casa Minha avó tinha o disco Do Valdir Azevedo Minha mãe tinha Tinha Martinho da Vila E aí Martinho da Vila Tinha aquele disco Tinha a festa da Kizoma E tal Aquele Samirredo da Vila e Isabel Que foi campeão na época, né? E pra você ver Como é que sejam as coisas Depois o Martinho da Vila Gravou uma música minha Muitos anos depois Nunca pude imaginar Uma coisa dessa Um presente tremendo Assim pra mim Na minha vida Assim como também O Emílio Santiago Coisas que a gente não espera, né? O passo do criador, né? E aí Eu fazia já músicas Com o Tonico da Vila Depois de muito tempo O telefone, né? O Tonico da Vila Ele botava as músicas lá Tocando uma curimba lá E mandava melodia pra mim Eu falava Rapaz, esse cara é maluco, velho Mas as melodias dele são boas Ele é filho do Martinho da Vila Toca muita percussão, né? Mas olha as melodias dele Agora no meu disco Gravei uma música minha e dele Que paixão tão linda é essa, né? Que tocou na rádio Que tocou na rádio E assim, muito legal essa música Tá tocando ainda, né? Tá tocando ainda É bem legal essa música É, é Assim, se tivesse espaço comercial Pro samba como tinha antigamente Essa música já tinha ido embora Pro Brasil inteiro já Assim como outras boas também Da rapaziada Mas as minhas referências São essas aí, né? Desses cavaquinistas Aí uma vez Eu no bairro lá O Alindo Cruz apareceu E Eu pedi pra ele tocar a música Que era do Que intitulava o disco Seja sambista você também Aí ele tocou, né? O Prateada era molequinho Tava tocando com ele na época, né? Eu também era moleque Ele tocou Depois de tirar essa música A gente foi a primeira Eu toquei no cavaco Assim Parece que é fácil, né? Parece que é fácil, né? Não, negligência não Aí Lu Se for apanhar o violino Cuide dele Cuide dele com carinho Toque nas cordas macias Tente cantar samba Feito início Até pode ser difícil Mas fazendo sacrifício Será bem recompensado Pois o samba O samba marca a cor O giz É eterno porque é Raiz Pois o samba marca a cor O giz É eterno porque é Raiz Não quer dizer Viver é só sambar Mas sambar é viver É saber Arrindo e sombrinha Só o samba faz A tristeza se acabar Só o samba é capaz Desse povo alegrar Ser sambista é ver É ver Com os olhos do coração Ser sambista é crer Que existe uma solução É a certeza de ver Escolhendo o que convém É se agradecer Sem menospreza a ninguém Aconselho a você Seja sambista também Aconselho a você Seja sambista também Também Aconselho a você Seja sambista também Aliás Minha referência de samba É o fundo de quintal mesmo Sonhar É tentar e viver De novo um grande amor Acender em você A chama que apagou Pra matar a saudade Amar de verdade Reviver bons momentos E sem ressentimento Reabrir o seu coração E deixar Toda felicidade Toda felicidade Outra vez Entra Sonhar Sonhar É tentar e viver De novo um grande amor Acender em você A chama que apagou Pra matar a saudade Amar de verdade Adotular Reviver bons momentos Ser ressentimento Reabrir o seu coração E deixar Toda felicidade Outra vez Outra vez Entrar É sentir Uma nova esperança Que fazer Do amor aliança Se dar Sem ter medo Sem ter medo De entrar Alô, Fabão Confiar Ver de uma criança Que a vez da bonança Não tarda a chegar Depois do planto sorriso E o paraíso Você vai encontrar Lá, 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 Lá Lá, 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 Lá Lá, Lá, Lá Siguil Anal Sem ter medo de errar ou confiar Feito uma criança Que a vez da bonança Tão tardar chegar Depois do pranto sorriso E o paraíso você vai encontrar E o paraíso você vai encontrar E o paraíso você vai encontrar Salve, fundo de quintal Like, like, coraçãozinho, minha gente Muito bom A live está tão boa que eu já perdi a direção Vamos falando dos nossos patrocinadores, Jéssica Cita aí rapidinho, cara Eu esqueci, Jéssica Todo mundo esqueceu Eu queria mandar um salve especial Para os nossos patrocinadores aí Primeiramente, pessoal da Efeu Efeu, alô, Gabriel Mariano Obrigado pelo apoio de sempre com a gente Aqui é a rapaziada que veste os meninos do grupo E10 O look aqui da rapaziada Ô, Mr. Dom Se você quiser dar um tapa no cabelo Fazer aquele topete esperto Igual o do Juninho ali É só comparecer lá no Mr. Dom Salgado foi lá, Salgado? Foi, foi O pessoal da Sorridentes Vila Galvão Que cuida da chapa da rapaziada Estúdio Cereja Estúdio Cereja, né, Juninho? Isso aí Falar nisso a gente está devendo, hein? Coisa lá de Estúdio Cereja, hein? Pessoal do Estúdio Cereja Obrigado pelo apoio de sempre E Cervejaria Capital Isso aí E Tacto Tacto Alô, Marcão Meus parabéns, hein Marcão Não deu pra gente comparecer na festa Mas obrigado, hein Marcão Pessoal da Tacto Percussão Manda um abraço pro meu parceiro Bir Que tá aqui junto com a gente Adega Pit Stop Se você quer comprar um licu-lico num preço justo Procura aí no Facebook Adega Pit Stop Vejo muita gente Trouxe um licu-lico pro final pra rapaziada aí O Bruno sorriu, né? O que é licu-lico? Suco de cevada É um suco de cevada Ah, moleque Pra quem gosta Vou cantar um pedido aqui, ó Pode ser, pode ser, Gil? Claro, vontade Sei que é tão bonita, né? Que meus olhos Lerê leão Vivão Reféns de você Que paixão tão linda essa Que me faz pra sempre querer classe Vontade de morrer você Amor E sempre mais Vou querer viver do teu calor Ver amanhecer e sem pudor Vou te acordar A tua estrela Me faz ver estrelas de prazer Fico esperando amanhecer Seu corpo esfriar Meu amor Como é gostoso o gosto do seu beijo Como é dengoso o doce da maldade Me deixa sem valor Te pego forte com aquele jeito Esse desejo é pura vaidade Querendo o seu amor Sei que é tão bonita Que meus olhos brilham Vivão Reféns de você Que paixão tão linda essa Que me faz pra sempre querer classe Vontade de morrer você Amor Sei que é tão bonita Que meus olhos brilham Vivão Reféns de você Que paixão tão linda essa Que me faz pra sempre querer classe Vontade de morrer você Amor Meu amor Como é gostoso o gosto do seu beijo Como é dengoso o doce da maldade Me deixa sem valor Te pego forte com aquele jeito Esse desejo é pura vaidade Querendo o seu amor Sei que é tão bonita Que meus olhos brilham Que meus olhos brilham Que meus olhos brilham Vibrão Reféns de você Que paixão tão linda essa Que me faz pra sempre querer mais Vontade de morrer você Amor Sei que é tão bonita Que meus olhos brilham Vibrão Reféns de você Que paixão tão linda essa Que me faz pra sempre querer mais Vontade de morrer você Amor Like, 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 coraçãozinho Essa é a música de trabalho Salgadinho e Tunico da Vila Tunico é muito bom, velho Ó o balanço Tava tocando demais A Transcontinental Tá, tá O pessoal nos shows Pede a Vera Quando pensa que vai acabar o show Fala, pô, só pediram pra agora de 90 Não, canta nova Aí sei que é tão bonita Ou então aquela outra também Vou te esquecer Mas leva o tempo Também tá rolando Legal pra caramba Se pudesse pedir uma canção Ia pedir, Julinho Na moral Se você pudesse Eu vou pensar no seu caso, Luciano Pede aí, cara Mas tem que ver se não é fogueira também Não, é a música dele, pô Qual? Só que eu não sei o nome da canção Não é problema, vai ficar feio Mas Calma, amor Calma, amor Calma, amor É que é lá no coqueiro Eu vou tentar Se eu não conseguir É ao vivo Não, não, não É porque essa música é pesada Essa música é linda, meu Agora calma, segura minha mão E me abraça Você é louco Você é louco, gente Você é louco, gente Foi coisa de momento Vamos conversar Agora calma, amor Não chora Ficou tudo bem com a gente E nada vai quebrar Nossa corrente Porque a resposta do amor É não brigar É não brigar Eu não devia ter me apressado Ao menos esperado Nessa relação Não sei se estou agindo errado Mas estou chateado Até peço perdão Eu estou sufocado Tenho algo aqui guardado Preciso conversar Não sei se é direito Entenda o meu jeito Eu vou te explicar Esse ciúme Que me aprisiona E me deixa cansear Pra respirar Esse costume De ligar Toda hora E deixar a mensagem Do meu celular Não sei o que fazer Pra você aceitar Que sou seu porimente Ao meu lado É o seu lugar Agora calma Segura minha mão E me abraça Eu juro Precisava te falar Te falar Foi coisa de momento Vamos conversar Agora calma, amor Não chora Ficou tudo bem com a gente E nada vai quebrar Nossa corrente Porque a resposta do amor É não brigar Calma, amor Calma, amor Porque a resposta do amor É não brigar Calma, amor Calma, amor Calma, amor Calma, amor Calma, amor Calma, amor Essa canção é só sua É sua Essa canção é do Michel Guto Meu Deus do céu Essa música é Mentira isso É mentira Quando você tiver bom Você não vê É quando você tiver É sério É muito sério Ele tinha aquele sanguinho Tem aquelas vidinhas É, eu guardei uma vidinha É, aí o cara vai ter que pular Aí ele fala Agora, é agora Você é louco, mano Obrigado, obrigado É muito diferente É muito emocionante Pra gente ter você Do nosso lado cantando Eu fiz essa pergunta Pro Marcelinho E eu queria repetir Pra você também Como que é, cara Pra você Você ir no show E você ver as pessoas Ali te prestigiando E se emocionando Com a sua voz Eu sei que Tem um lance de nostalgia As pessoas Identificam a sua música Com alguma Alguma outra pessoa Algum lance de família Alguma coisa assim Mas como que é Pra você administrar isso Porque A gente tava conversando No começo Aqui todo mundo é chorão Se eu tô cantando E uma menina tá chorando Eu já fico pensando Mas por que ela tá chorando Como que é, cara Pra você lidar com isso A música É isso, né, Juninho Não dá pra administrar isso É surreal pra mim Pra mim é surreal Porque eu nunca imaginei Que a minha música Pudesse alcançar Qualquer nível De popularidade Então pra mim Era o grupo de amigos ali Eu comecei a fazer Minhas canções e tal As que eram mais legais Eu mostrava As que não eram legais Eu dificilmente mostrava Mas aí Essa coisa do ofício De não se esconder do jogo De Pô, eu faço isso Então eu vou fazer Podem me xingar Podem me abraçar Eu vou continuar fazendo Então É isso Acho que ver É uma satisfação tremenda Além Porque a música Não é mais tua, né A música você já jogou Pra domínio popular Já é das pessoas Toca a minha música aí Qual que é Doce sabor Toca a minha música aí Do compasso do criador Sensacional, cara É, pra mim é surreal Porque Dificilmente acho Que alguém da minha geração Buscou isso De fato, né Mas quando a gente Viu que era possível E eu vi a galera Se profissionalizando A gente conseguiu pegar A coisa de Porque o samba Não é fácil Olha quantos instrumentos Acústicos tem No samba Então se imagina Você pegar As vias De show De plataforma De rock and roll De sertanejo O sertanejo Depois começou a colocar Os elementos do samba Também Pelo Laércio e tal Ficou outra coisa diferente Mas Por técnico de som Na época Era muito difícil Pra timbrar Porque é pra timbrar Porque você ia ao vivo Num show grande Que o cara tocava Pop rock e tal De repente Além da batera Tinha o surdo O pandeiro e tal Mas assim Era uma outra forma De você Então A gente tava preocupado Com aquilo Em tentar fazer aquilo E deu certo, né Então a galera Veio Negritude Pô Sensação SPC E tantos outros artistas Que não se tornaram famosos Mas que tinham assim Era uma pegada profissional Caras bons Cantando e tocando E faziam som de responsabilidade A gente vê muitos músicos Hoje Didi Dendem Tinha uma banda Lá no Jabaquara Que era incrível O grupo deles Esqueci agora o nome do grupo O Didi é namorado De uma prima minha É Foi aniversário da minha avó De 90 anos O Didi tava lá Sério mesmo? O que você tá fazendo aqui? O que você tá pegando sua prima? Ah, que legal Que legal, né, cara Tá bom, né, cara Toca vaco demais, né, velho É, você pode Toca muito Você pode Então, pra mim, é surreal A gente tá preocupado Com fazer música, né Então, é Sei lá, tocar É, putz A gente vai tocar num show Que vai tá lá O Chitãozinho Chororó Que bucha, né, velho No outro dia Era na feira Era a gente Não tinha samba Na feira agropecuária Com raça negra A Tinguilê e tal É tipo eu aqui? Hã? É? Não, Pris Ô, ele toca Vai, toca aí Não, não, não Eu não vou tocar Eu falei o cara que hoje Eu não vou Mas, assim É Então, essa emoção De ver a música acontecendo E tal E quando a música é sua Meu Deus do céu É uma emoção tremenda Né Galera, se eu te mostrar Meu WhatsApp aqui Pessoal Amigos nas festas Olha a Salgar E na Arara E nas festas Doce sabor Olha a Salgado Sempre alguém me manda uma música Assim que tá tocando no rádio Ou na casa dele Né E aí no show Os caras pegam Salgado, toca a minha música Aí você já sabe qual é E às vezes eu sei mesmo E é gente Pra caramba Mas às vezes eu sei Pela região eu já sei Espera aí Antes de você falar Eu queria mandar um abraço Eu queria mandar um abraço pessoal Do Rei do Gole Aqui de Guarulhos Vamos estar lá Dia 6 Ele mandou aqui pra mim Que a Grupa é 10 Salgadinho Tá sabendo disso aí Rei do Gole Pra começar O pessoal só toma água O pessoal só come água O Beto pediu pra você ligar pra ele Mas dia 6 Estamos aí no Rei do Gole Fala aí É o futebol É o futebol É o futebol É a música É a música É a música O cara tem que ser feliz Porque Eu gosto de falar do Neymar Porque eu me vejo Pô, tá tudo abafado Tudo ruim O moleque atirando na barata E treino É profissional pra caramba E tal É aquilo ali Então o cara desse Você tem que se espelhar No cara desse Não falar mal do cara desse O Neymar Então você fica bem Você fica feliz E Deus te abençoa Deixa eu te perguntar Não tem como Quando o cara nasce Pra fazer o negócio Não querendo nada Vou comparar salgadinho Com o demais não Mas o cara que é feliz Mas dentro do pagode Você foi o Neymar Foi, foi Ou se foi Deixa eu te perguntar um lance A gente tem Uma certa amizade E eu sei Do lance da base 90 Que você está Desenrolando com o Beto agora Que é a sua produtora É isso? A produtora que cuidou Da sua carreira É, a gente A gente resolveu Botar Arregaçar a manga Para os meninos da equipe Uma proposta de trabalho Que a gente já vinha conversando Há um tempo Já vinha conversando Com o Beto E eu falo Ah Beto Para a gente tocar Essa empreitada aí A gente precisa tentar Formar alguém Para vir na mesma concepção Porque as formas De fazer negócio Vão mudando A gente depende De pessoas que hoje Sejam qualificadas Para fazer empreendimento Não só O samba E Se eu quiser Lidar nesse nível ainda Com a minha música E com o meu staff A gente vai ter que Botar Arregaçar a mão A manga E botar a mão na massa E é o que a gente Começou a fazer O Beto hoje Estava aqui no violão Mas na verdade A banda já é outra banda Ele faz Ele faz a parte De gerência Lá Do staff Ele faz a parte Das vendas Temos também Nas vendas Lá Outros vendedores Que é o Quinho É o Quinho Quem mais Beto Que de vez em quando Faz com a gente Vários parceiros Alguns parceiros Fala um pouquinho Desse lance Alguns parceiros Lá com a gente E o staff Hoje Conta lá Com Com alguns eventos Que a gente tem Realizado também Tem também O Marcelinho Freitas Que é um fenômeno Assim No samba E no Nordeste É um fenômeno Incrível Baita cantor Compositor Um grande amigo também E que retomou agora Com esse disco solo dele Com a força incrível Aí Sempre é empreitado Fala um pouco aí Beto Fala aí Betão A concepção da base 90 Qual que é a intenção De vocês O que vocês querem Propor de novo Para o mercado Fala aí Cara A gente Tem um propósito Lá Uma missão Muito Bem definida Na nossa mente De reorganizar Muita coisa Que a gente via Às vezes solta Sem Concentrar muito Então a gente Juntou Nossas forças Eu, Salgado Experitice dele A minha Montamos uma equipe Você conhece bem O Cléber O Edmar O Luan Que está com a gente O Quim Que veio somar Na parte de vendas É uma equipe Enxuta Porém muito eficaz E que tem dado Bons resultados A gente tem feito aí Entre agendas De Salgadinho Marcelinho E os outros artistas Que a gente Acaba vendendo A gente também Fazia parte de dez Aqui E também né Beto Quando vem Alguns artistas Para São Paulo A gente faz Só a parte De produção Do staff Também E a gente Faz uma média De sei lá Quarenta Cinquenta shows Por mês Que saem De dentro Do escritório Onde a gente Gerencia Toda essa pista Tudo que está acontecendo Como o Salgado Falou Tem uns cantores Sertanejos Que vieram De Goiânia Que era até O filho Do Luciano Do José De Camargo Luciano Que era W Felipe E um outro cantor Que é o Dom Vitor Vieram para São Paulo Fazer uma temporada De shows Fizeram barulhos Fizeram na Vintage No Taboão Fizeram no Boteco Floresta E a gente montou A equipe De produção De estrada deles Eles montaram Uma banda Mas a parte De produção De gerência Deles ali Foi basicamente Nossa E a gente Está trabalhando Nisso aí Muito essa questão Da transparência Porque Com a velocidade Hoje que se tem De informações Já não cabia Antigamente no mercado Da pessoa Que se acomodava Hoje muito menos Então a gente Como tem essa mão De ser transparente Sempre Acho que a gente Saiu na vantagem Um pouco De poder ajudar Ou ajudar não Colaborar Com os artistas Que se propuserem Atafogar Para se ver com a gente E a Base 90 É muito legal Porque É a galera Que é um pouco Mais nova que você Com a sua experiência Com o seu gabarito De artista E o mais bacana É que vocês dão Oportunidades para a galera Que está chegando Assim como vocês deram Para mim Para o Rick Para uma outra galera Que gravou O conceito Para a juventude Eu tive a oportunidade De gravar uma música Onde o Arlindo cantou Onde o Netinho De Paula cantou A música do Arlindo A música do Arlindo Quando eu ia conseguir Isso aí Eu não sei Eu ia ter que batalhar Muito tempo E essa junção E essa junção de vocês Do novo Com a experiência Do Salgadinho Tem um propósito Para a gente Eu sempre Assim Desde quando me propus A fazer o primeiro Video aula para Cavaquinho Para quem é novo Aí Na época Era muita mística Em cima dos Métodos de Cavaquinho Quase não se tinha Não tinha escola Para Cavaquinho quase Então era muito violão Contrabaixo Piano E tal Não sei o que E eu queria aprender O Cavaquinho E não tinha Então eu ia nos lugares Para poder ver o cara Tocando Montar o acorde Do Cavaquinho Ali Escrever no guardanapo De fato isso Então eu sempre quis Dar um jeito De desmistificar as coisas Porque eu acho Que se a gente puder Agregar com mais pessoas A gente fica mais forte E o seu talento Vai se sobressair Então eu não preciso Me preocupar Em perder espaço Porque na verdade Eu não vou perder espaço Então eu sempre fiz isso Vocês puderam acompanhar também Quando eu montei O projeto Amigos do Pagode 90 Foi na intenção também De poder Mostrar que existem Vários nichos De mercado Para que você possa Mostrar o novo Apresentar de uma nova forma O antigo Como o novo Como trazer um novo artista Também Dar oportunidade Para novos músicos Para que possam ocupar Seu espaço Ali de De viver a música dignamente No segmento samba É muito mais E deu certo A gente viu muitos músicos ali Que foram para outros escritórios Participar de outros shows Grandes também Depois que a gente desmontou O Pagode 90 E eu gosto de pegar Carabão e fazer E lançar E ver os caras Se arrebentando mesmo Porque é bonito De se ver o cara O cara que vai Que tem a veia da música Eu não tenho palavras Para agradecer Essa oportunidade Que vocês me deram antes Eu não tenho palavras Para te agradecer Você estar aqui Junto com a gente Porque o Grupo E10 É um grupo que Essa formação aqui Nós temos sete meses O Grupo E10 Tem cinco anos Mas essa formação Tem sete meses É um grupo que vem Se arrebentando Ao decorrer do tempo E a gente poder estar perto De caras como você Como o Marcelinho São coisas que não tem Como mencionar Uma galera reclamando Aqui Pô, muita resenha Pouca música Só que gente Assim como vocês Nós também somos fãs E a gente tem que aproveitar Essa oportunidade De conversar com o Salgadinho Sugar a experiência do cara Sugar no bom sentido Live ou uma entrevista Perguntando Desculpa aí Desculpa aí Mas vamos de som Salgado Fica à vontade Vamos de som Se quiser Composição sua também Caneta brava Churrascaria é bom Alô Cris Fox Meu parceiro Lua vai Iluminar os pensamentos dela Fala pra ela Que sem ano eu não vivo Viver sem ano É meu pior cachorro Vai dizer Se ela for eu vou sentir saudade Se ela for eu vou sentir saudade Dos velhos tempos Que a felicidade Reinava em nossos pensamentos Não é Uma ideia Uma vai Iluminar os pensamentos dela Fala pra ela Fala pra ela Que sem ela eu não vivo Viver sem ela É meu pior castigo Vai dizer Se ela for eu vou sentir saudade Saudade Dos velhos tempos Que a felicidade Reinava em nossos pensamentos Do ar Lua vai dizer Que a minha paz Depende da vontade E da bondade Vida dessa moça Em perdoar Meus sentimentos de mão Lua vai dizer Que ela sem mim Não tem felicidade Que irmãs se igual Não há pela cidade Mande o recado A minha amada Lua Rapaziada Lua vai Iluminar os pensamentos dela Fala pra ela Fala pra ela Que sem ela eu não vivo Viver sem ela É meu pior castigo Vai dizer Vai dizer Se ela for eu vou sentir saudade Dos velhos tempos Que a felicidade Reinava em nossos pensamentos Do ar Lua vai iluminar Lua vai iluminar Fala pra ela Fala pra ela Que sem ela eu não vivo Viver sem ela É meu pior castigo Vai dizer Vai dizer Vai dizer Se ela for eu vou sentir saudade Dos velhos tempos Que a felicidade Reinava em nossos pensamentos Do ar Que sem ela eu não vivo Chegando ao final da nossa live O pessoal da Rede Gira Brasil Agora acabou Desculpa Brincadeira O pessoal da Rede Gira Até falou Hoje pode um pouquinho Hoje pode um pouquinho Pode É uma hora cravadinha Já temos uma hora Já o nome está mentindo Juninho Eu queria aproveitar A gente pode cantar Alguns pagodes noventas Pra gente poder cantar Demorou Demorou Só pra me poder mostrar Pra minha filha Daqui uns anos Só pra tirar a mão Não vou te pôr na fogueira Não, cara Vou Tranquilo Você não está até desanimado Vai pegar o cavaco Não, não foi Nada ali Bora, Lu Só pra gente poder cantar junto Poder registrar Vamos lá Timidez É minha covardia Outra vez É dia de agonia Sem você Noite fria Solidão Minha ira Sem dizer pra você Te amo E aí, saudade Com você Nem um beijo Outra vez Te desejo Sem dizer pra você Eu te amo Não dança a nossa dança O amor é o meu segredo Nos olhos de esperança Mas tenho medo Mas tenho medo O meu coração Bateu emoção Já é tentação Uma forte paixão Falta coragem pra dizer Te amo Falta coragem pra dizer Eu amo você Falta coragem pra dizer Eu amo você Falta coragem pra dizer Eu amo você Quando você passa Eu só vejo você Se a lua brilha Em seu rosto Sou eu Sou eu Seu pretendente Se as subidas Não te cansam Sou eu Que te carrego Sem você perceber Constantemente E aí, Jess Eu te mostro A verdade do mundo Mas você não é capaz De aceitar Não, não, não A felicidade Eu sei Vai te tocar A luz O amor Mas se a vida te der Alguém melhor que eu E se o amor vencer Todos os preconceitos Todos os preconceitos Seja feliz Eternamente 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 Feliz Presta aí, presta aí Mais de noventa Mais de noventa Bate palma aí Meu cavaco Aqui, lá, que lá, que lá, que lá, que lá, que minha gente Alô, Didi, alô, mamãe Alô, Grace Ao teu lado Sou criança Nosso amor é feito um rio E a gente navegando nele Deságua dentro da paixão Nossos barcos são as nossas erruções Nosso amor é feito um rio Destilando nos corações Dos corações O nosso amor é infinito É tudo que a gente quiser Basta eu ser o seu homem Você minha mulher Meu amor Meu amor Te chama a missão Vem me beijar Vamos viver essa missão Chuva cai Chuva cai E abençoa essa nossa união Amém Meu amor Te chama a missão Vem me beijar Vamos viver essa missão Chuva cai E abençoa essa nossa união Devagar a gente chega No compasso do Criador Divino Deus A gente chega nas extremas Chega onde a gente quiser Só não chega Só não chega se acabar A nossa fé Meu amor Rapaziada Meu amor Te chama na minha canção Vem me beijar Vem me beijar Vamos viver essa missão Chuva cai Chuva cai Chuva cai Chuva cai Chuva cai E abençoa essa nossa união Faz tempo que a gente não é Aleluia A seu sucesso aí Jess De trabalho De trabalho De trabalho São vocês Só vocês Saque Até parece que adormeceu O que era a noite O amor Você reclama do meu apogeu Do meu apogeu E todo o céu vai desabar Vai desabar O céu vai desabar O céu de amor O céu de paz Aqui com a tese E muito mais Levando lente Muito mais É É Até parece que o amor Não deu O amor Não deu Não, 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 não Até parece que não soube amar Não soube amar Você reclama do meu apogeu Todo o céu todo o céu E todo o céu vai desabar A a a a a desabou A e' saudade de você Estou a te esperar A dor ainda está no meu peito Nas ruas meu olhar Não vou te procurar A dor ainda está no meu peito As marcas de batom No casaco de lisão Aquele beijo imaginar Com os amigos vão jogar Bate papo e conversa fora Pra tentar me segurar Me liga, me liga Me manda um telegrama Uma carta de amor Eu vou até lá Eu vou, eu vou até lá Eu vou, eu vou até lá Eu vou, eu vou até lá Não posso mais negar Pois a dor não sucumbiu ao tempo Ao contrário, tormento E desde o teu adeus Só se fez aumentar Segura a 10 Vem que eu tentei tirar Do teu nome e do meu pensamento Mas algo aqui dentro chama por você Não posso rir a lutar Só mesmo o teu amor Pode impedir que eu me afogue em lágrimas Só mesmo o teu amor Pode evitar que eu morra de paixão Ah, coração Não faz assim comigo não Vem correndo pra curar meu peito Vem pra dar um jeito Nessa solidão Coração Coração Não faz assim comigo não Vem correndo pra curar meu peito Vem pra dar um jeito Nessa solidão Linda de viver Que gracinha minha tentação Conheci você Servi da minha inspiração Pra te decantar Dizendo essa canção Eu me apaixonei Me entreguei de paixão Viva te olhar Pra chamar sua atenção Mas minha timidez Não me deixou coragem de chegar Segura o samba Pra te declarar Todo meu amor Meu amor Mas é de conquistar Cantinho no seu coração Engraçadinha Linda de viver Me amarrou Me enfeitiçou És minha vida Engraçadinha Linda de viver Tão linda Tão linda Me amarrou Me enfeitiçou És minha vida Bate palma Bate palma minha gente Que nunca mais Que nunca mais vai sofrer Esse engano Imaginei que ia ser tão diferente Me entreguei de corpo e alma novamente Mais uma vez Mais uma vez eu me encontrei na solidão Aquele amor tão lindo era a ilusão Fui sincera ao extremo Dediquei todo o tempo a você Mas não foi o bastante Você gosta mesmo é de sofrer E jurou Prometeu E ainda por cima quem sofre sou eu Eu vou te esquecer Mas leva um tempo Por enquanto eu ainda te amo O meu coração tá me dizendo Que devagar vai se recuperando Eu vou te esquecer Mas leva um tempo Por enquanto eu ainda te amo O meu coração está me dizendo Que nunca mais vai sofrer esse engano É Bertão Moleque Ah, molecagem Imaginei que ia ser tão diferente Me entreguei de corpo e alma novamente Mais uma vez eu me encontrei na solidão Aquele amor tão lindo era a ilusão Fui sincera ao extremo Dediquei todo o tempo a você Mas não foi o bastante Você gosta mesmo é de sofrer E jurou Prometeu Ainda por cima quem sofre sou eu Eu vou te esquecer Mas leva um tempo Por enquanto eu ainda te amo O meu coração tá me dizendo Que devagar vai se recuperando Eu vou te esquecer Eu vou te esquecer Mas leva um tempo Por enquanto eu ainda te amo O meu coração tá me dizendo As vezes fico pensando O que é que eu vou te falar Se você quer saber Deixa isso pra lá Já não importa mais nada Daquilo que eu te disser Se você quer saber Seja o que Deus quiser Meu coração que não pensou duas vezes Antes de se entregar E fica morrendo de medo De se machucar Meu coração que não ficou um minuto sequer Longe de você E agora vai ter que aguentar E tentar te esquecer Mas quando o amor chegar Numa boa E perdoa Que não é bem assim Mas quando o amor chegar Dá um jeito Vê direito Vê direito Meu coração que não pensou duas vezes Antes de se entregar E fica morrendo de medo De se machucar Meu coração que não ficou um minuto sequer Longe de você E agora vai ter que aceitar E tentar te esquecer Quando o amor Mas quando o amor chegar Numa boa Numa boa Me perdoa Me perdoa E não é bem assim Mas quando o amor chegar Dá um jeito Dá um jeito Vê direito Vê direito Mas não é bem assim É quando o amor Quando o amor Mas quando o amor chegar Numa boa Me perdoa Perdoa Me perdoa E não é bem assim Mas quando o amor chegar Dá um jeito Dá um jeito Vê direito Vê direito Vê direito Mas não é bem assim Não, 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 não Não é bem assim Vê direito É esse CD, saudade Essa música? É desse CD aqui? Qual foi desse CD Que tocou bastante? Esse aí foi... É, o seu Brasil regravou Tinha uma romântica Uma música do Pélezinho do BDSP Oi Pode falar, cara Fala, mano Ele falou no microfone aqui E tirou a nossa atenção Mas é... Era uma romântica, cara Eu regravei agora com o Péricles No DVD Essa mesmo Essa mesmo Essa mesmo Vamos lá? Pode ser Gente, já estamos acabando Encerrando a nossa live aqui Era isso que o Beto Estava brigando comigo Pode brigar A gente está abusando mesmo Fica tranquilo, cara Quando você me chama Eu não sei por que é que eu vou Será que ainda me ama Ou se quer fazer drama Fingindo que não acabou E no caminho vou tenso Toda vez sei que é sempre assim O que eu sinto é intenso Você quer saber o que eu penso Não sei se você está afim E de repente eu te vejo E muda tudo aqui no meu coração É só você dar um beijo E volta toda aquela paixão Do nada Volta do nada Volta do nada A paixão volta Do nada Do nada Volta do nada Volta do nada E quando você me pede Pra te entender Só um pouco mais Meu coração faz que cede Mas na real ele impede Que eu fique em paz E pra te ser bem sincero Você ainda mora em mim Você quer saber o que eu quero Tô com você Eu te espero Até você dizer que sim E de repente eu te vejo E muda tudo aqui no meu coração É só você dar um beijo E volta toda aquela paixão Do nada Do nada Volta do nada Volta do nada A paixão volta Do nada Do nada Volta do nada Volta do nada Assim do nada Do nada Do nada Volta do nada Volta do nada Paixão volta do nada Assim do nada A salva de paz, gente, salgadinho Obrigado, gente Cara, é bom barato o burro e você cantar de pentinha Coraçãozinho, gente, coraçãozinho As ideias do couro são suas? São, porque eu escuto a música, já imagino o couro E aí tem que ser daquele jeito ali Gente, estou sem palavras, muitíssimo obrigado A Red Gira Brasil Por nos ajudar a poder proporcionar isso aqui para vocês Muito obrigado aos nossos patrocinadores O Mister Dom, a Sorridentes A Efeu, a Tacto Ao Estúdio Cereja, a Cervejaria Capital O meu parceiro Biro, que está junto com a gente aqui A Dega Pitstop Procure saber, você de Guarulhos, aí joga no Facebook A Dega Pitstop O melhor serviço que tem nesse sentido É essa rapaziada aí Muito obrigado ao pessoal da Preto Pardo Que cuida das nossas Das nossas redes sociais Obrigado, Billy Joe Nosso técnico de som Muito obrigado, Unipas Billy Joe das antigas Bruno Pires Sempre se renovando esse moleque Um abraço pessoal da Dega 33 E o Espetinho de Juiz Onde vamos estar essa semana Fique ligado com toda a nossa página aí Para você poder estar sempre informado E é isso aí Semana que vem Os nossos convidados É uma galera muito bacana Não é do eixo do pagode Mas eu tenho certeza que todo mundo vai curtir É o pessoal do Circulador de Fulô A banda Sensacional O nosso parceiro trabalha Podia vir aqui Só para dar abraço nos caras Está convidado Está convidado O Du não abre de segunda-feira Você acredita? De terça? Você está lá? Vamos dar uma multa nele amanhã? O Du Cervejeira Capital amanhã Tem multa aí O Salgadinho vai junto com a gente O Beto Todo mundo vai bater um rodízio aí Valeu? Obrigado Resinha do Samba Trupa Entretenimento IRD Obrigado a todo mundo Eu quero ficar falando Deus abençoe Quero ouvir o Salgado cantar Salgado Deus abençoe Amém Deus abençoe vocês Obrigado pelo carinho mais uma vez Contem sempre comigo Agora que eu estava pegando o tranco Aquele V8 V8 Pega no tranco Mas pega Opa Só Deus para poder retribuir A sua presença aqui Betão Obrigado cara Obrigado pela ponte com o Marcelinho Obrigado por hoje Estar aqui junto com a gente Prazer o Salgado É só Deus para retribuir Obrigado mesmo Tamo junto gente Beijo no coração de cada um de vocês Até a próxima Se Deus quiser Nas redes sociais Vocês já sabem né É só chegar por lá Isso Quer deixar o contato Com o Salgado São Paulo São Paulo 11 963 756100 Humberto Rodrigo Isso aí 963 756100 Com Humberto Rodrigo Valeu Um abraço Humberto Valeu gente Tamo junto Um abraço Humberto Valeu Até mais Vamos lá Vamos lá Vamos lá Seu corpo é um mar Por onde quero navegar E no meu colo Te nunca Se uma pouca Tem um beijo Tão gostoso de provar Cada vez mais Quero beijar Mudei 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 Inara Minara é minha vida Meu sorriso Meu sonho Inara Meu verde luar Eu mostro quando vejo Seu olhar Meu olhar Dizendo pra mim Vem amar Inara Minha Deixa que me faz o bem Não toco minha Mas inara Por ninguém Inara 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 Cura para mim A dor Dizendo meu mel Eu lembro tudo Minha flor Se é pra falar de amor Eu falarei Inara Inara Cante Inara 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 Seu corpo é um Por onde quero navegar E no meu colo de Inara Sua boca tem um banho Tão gostoso de provar E cada vez mais quero beijar Seu cabelo e cheiro Bom que fica pelo ar Isso é o perfume de você Inara Inara é minha vida Meu sorriso Meu sonho Inara Vem voar Eu gosto quando vejo Seu olhar Dizendo 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 Pra mim Vem amar Inara é minha guixa Que me faz o bem Não troco minha Amada Inara Por ninguém Inara 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 Pura para a minha dor Se é pra falar de amor eu falarei Obrigado